Eu gostei de passear, de ir no dolar, de comer cenoura, de ir lá na neve, de não ir na neve, esquiar, esquiar de bolo. Você gostou muito de esquiar? Gostei. O que você gostou de esquiar? É que eu gostei de esquiar. Mas por que você gostou de esquiar? Porque é que eu tinha um pouquinho de medo, só que eu falei que eu chorei que eu criei minha mamãe e depois eu vou lá com minha mamãe, fazer um boneco de neve. E o que você gostou de esquiar? Por que? É porque... É legal? É divertido? É. É difícil? Mas é um pouquinho difícil. Eu escorrego, eu caio e depois eu só não consigo esquiar. E você gostou do frio? O que? Você gostou do frio daqui? E da neve? Você gostou? Não. Não gostou da neve? Não gostei do frio. Mas você não estava quentinha com a roupa? Claro, só que eu não gostei muito do frio. E você quer voltar para cá? Aham. É? Parece voltar a esquiar? Aham.